Bom, hoje vou fazer meu segundo voo, né, com as cartas de partida e aproximação. As cartas aeronáuticas aqui que eu adquirir. E nós vamos partir do aeroporto da base aérea de Santa Cruz. E nós vamos, né, para o aeroporto de Acarepaguá. Minha aeronave é um da Aérea TB930. Com o nome Delta 1 no 3. Vamos iniciar o checklist. Essa parte aqui é padrão, né, já vem tudo desligado mesmo. Vamos lá. 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 Já aparece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem precisar. Vamos lá. 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 Retornando aqui para o nosso check list Vou terminar aqui Ok, flaps estão para cima, manete de potência Esse daqui eu não faço, porque dirigo motor, luzes de táxi Três de mão desligado antes de se alinhar Então, vamos entrar em contato com a torre Ou com rádio, não sei o que aqui Ele é reto Tremendo com a torre Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da pista 5, eles me tacaram para 23. É isso. Exatamente. Exatamente. E aí, gente. Vou retornar. E aí, gente. Diferente do outro aeroporto, eu não consegui selecionar a pista para decolagem. Vamos ver se eu consigo selecionar quando chegar na outra cabeceira, na cabeceira correta. Diferente do outro aeroporto, eu não consegui selecionar a pista, na cabeceira correta. E aí, gente. Diferente do outro aeroporto, eu não consegui selecionar a pista, na cabeceira correta. Pelo visto, esse aeroporto não me dá opção de voo. Vou por instrumento, né? Quando cheguei, ele pediu para ser visual na decolagem e aparentemente não me dá a opção de seguir, de fazer, desculpa, decolagem não, pouso ontem. O que eu fiz foi visual, pelo visto, ele me dá a opção de decolagem apenas visual também. E aí 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 Vou ajustar aqui mais ou menos Freio de mão ligado As luzes de pouso Navegação Vinição como é que está, automático A bomba automático Combustível automático Sistema de gelo não precisa O pitou, deixa eu ligar aqui Esse aqui também já está ligado Ok, ok Ok, ok, ok Vou ajustar quando chegar lá em cima Isso daqui, beleza Marcar logo Vamos decolar Ok, ok 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 É muito nóis O que é isso? Não sei porque eu tenho que solicitar toque arremetido, mas olha o que ele faz, R$29,80. Deixa eu ajustar aqui também a rua. Bonita essa área. Fazer essa curva aqui e em seguida... Eu vou chegar aqui. O que é isso? Ok, ok, ok Subida Tudo ok E desligar as doces de pouso No cruzeiro Ok, ok, ok Minutores Aqui, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Boa vida, deixa eu só terminar aqui Tô gravando Aí eu Faço aí o café E a gente toma, tá bom? Ah tá 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 Tchau, tchau. Tchau. Corrigindo, fiz a aproximação de maneira errada. Vou me afastar novamente para fazer a aproximação correta, aproximação visual. Tchau. 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 Agora sim o aeroporto em contato visual entrando pelo portão Curicicica. Tchau. 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 Uma aeronave na pista O voo OK Apenas a aproximação Que Eu perdi a primeira por falta de contato visual da pista Então vamos aqui liberar a pista Fazer contato Fazer contato visual da pista Navegação de regalo Apenas a aproximação de regalo Que sinceramente não sei pra onde vai Porque eu não estou lendo nada Não sei Apenas a aproximação de regalo Se você me der a opção de responder Se você me der a opção de responder Apenas a aproximação de regalo Apenas a aproximação de regalo Apenas a aproximação de regalo Se eu estiver Apenas a aproximação de regalo O que eu quero saber Que é que eu estou lendo Apenas a aproximação de regalo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Decolagem por instrumentos, apesar do aeroporto lá não suportar esse tipo de decolagem de pouso. Então pedimos autorização para decolagem visual, mas decolamos já com um ponto ali no plano de voo. Os outros pontos, as outras rotas não foram possíveis traçar, não estava aparecendo no plano de voo digital aqui, no computador do avião. E o pouso foi feito de maneira visual também, havendo não contato visual na primeira chegada. E nesse caso eu refiz a entrada pelo portal Curicicica e um pouso então perfeito, sem contato com a torre e com o computador do avião informando o tráfego, pois havia alguns aviões aqui no aeroporto, sobretudo um no meio da pista.